Duas damas eu vou de giro, bandido E o horizonte é apenas um destino Direção, homenagem, mas sem saber o sentido Não dando hipótese, lacrado na Fernão G5 E a madrugada se mistura com diagnóstico E o luar tá lindo E o seu corpo escultural dentro da parte 87 Parece até feitiço Excesso de loucura, MD com a louca E um pouco de skank E roletando o SP com 18 oblindo Só relembrando meu tempo de menino Que só por tocar na vitrine, sem quantia era tirada Hoje a gerente me visita com presente caro Que está pra piranha, é cardume lotado As lopas vem de farol alto no sol, cheiro fantástico No meu mundo fantástico É marcha na loucura, é nóis que tá no toque Cortando as ruas de São Paulo de Poçante Tóquio Não deixe no suíte, nenhum tom de deboche Hoje a lambança é feita com as puta que faz job Hoje a lambança é feita Hoje a lambança é feita Na menor fortificada Morilha LT